Nossa, olha só, olha só, tá dando, vai dar na balsa ali Calma, aqui é a pressão do vidro, porque a... Olha, põe a mão no vidro Não, não tem nada Olha isso Caraca, olha lá, olha o rumo que fez Caralho, mano Nossa, eu nunca ouvi a mão do teu pé Olha as ondas Não vai Puta que pariu Meu Deus Ele vai encalhar Puta, se ele não pegar aqui no clube, olha Puta, ele vai pegar no clube, baby Como que vai pegar? Ele tá virando ainda Olha ali, ó Não, ele tem diretor Bateu Puta Olha aqui, olha Tá balançando, segura Mamãe Calma, calma Bateu Ele passou muito perto, aí ó Bateu Bateu Tá arrastando tudo Vem daqui, vem daqui Tá arrastando tudo, meu Deus Caralho, moleque Eu gravei, hein Eu gravei Filma ali, ó Arrastou tudo, ó Você é louco? Vai, vai, vai Dá pra amarrar 18 agora, ó Já passou Amarrar, amarra Gente, olha isso Quebrou tudo O navio Saiu, olha isso Rastou tudo Rastou a balsa Olha o tamanho do navio Ó, levando as balsa embora Meu Deus do céu Olha a balsa indo embora É, Marquinhos Vem, Marquinhos Vem, Marquinhos Vem, Marquinhos Vem, Marquinhos Não, tá Alô, tu marquou Rastou a balsa É, tu é foda, hein Tu ficou treino, né Tu ficou treino Arrastou, Marquinhos Meu Deus, que susto Tem que chamar os caras Pra pegar os outros aqui, né Verão, Marquinhos Vem, Marquinhos Vem, Marquinhos Tchau, Marquinhos Obrigado.